e aí eu vou tirar a medição vou tirar a medição dessa gaveta que eu tô fazendo aqui ó vou pegar essa tábua aqui e vou cortar ela a medição que é para cortar vou marcar o tamanho tamanho da calma e aí eu vou cortar mas não se inscreva no canal Rosinha Sousa Rosinha Sousa YouTube olha lá a medir o tamanho aqui ó a medir o tamanho da calma aí agora eu vou cortar vou botar nessa gaveta aqui ó a gaveta já tá meio meio coisada isso daqui já é a medição da gaveta para medir para poder cortar a gaveta lá e tudo aqui ó lá está a talba ali que eu cortei ó tá vendo aquela outra aquela ali ó é a gaveta ó a gaveta que eu vou cortar tirar aquela talba e cortar aquela talba ali para botar ó tá vendo essa daqui aquela lá que tinha ela se quebrou essa gaveta tá toda quebrada aí eu vou ter que reformar outra gaveta todinha ó tá vendo aquela gaveta lá aí eu vou ter que reformar aquela gaveta todinha ali dar uma pintura ou limpar ou passar um pano limpar aquela gaveta lá para poder ver tudo ali tem um aqui tem uma câmera vou mostrar aquela câmera ali ó tirei a gaveta é uma câmera é um tipo de uma luz é uma luz uma luz então vou botar a gaveta de novo aqui para depois eu tirar a marcação daquela gaveta para poder colocar a talba lá eu vou amostrar a vocês vou serrar ali vou amostrar a vocês então tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Que forma fumaceira é essa? Deixa ele apegar no fogo. Tchau. 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 e você vai pegar esse essa tava aqui ó e aí você vai botar ela aqui ó e marcar o tamanho que é e se tem que é para você poder fazer a gente você riscar com o prédio mesmo que você marcou o local para mãe o que é você tem que é aí você vai pegar e riscar o tamanho e aí você vai riscar e aqui e aí aqui você vai marca aqui ó para ver se ela quer dar para fazer o risco aí pronto você marcou aí você vai corta o tamanho a medida olha pessoal já risquei todinha ó já passei a maquita ó ó e agora eu vou tirar agora eu vou tirar essa aqui ó eu vou tirar isso aqui para botar a outra eu vou acertar assim ó porque essa calma aqui pessoal essa calma aqui pessoal ela não ela não dá para a gaveta ela não para colocar aquela outra mas essa gaveta aqui ela já tá quase quebrada a calma dela a calma dela também porque eu sou compensado bom só voltar mas vamos ver aonde eu botei o outro compensado aqui ó mas eu achei que eu deixei isso compensado aí mesmo porque se for vou aí for mexer aí se for mexer pessoal nessa gaveta aí vai se quebrar logo toda e pronto isso aí isso aqui é pó de madeira pó de madeira o chatezinho se acaba mexeu mexeu em pó de madeira pronto aí se acaba logo tudo começa a torar tudo o que é bom mesmo a pessoa fazer uma gaveta é de talba a talba própria talba boa e não pó de madeira pó de madeira pode madeira se acaba nem adianta a pessoa fazer alguma coisa com pó de madeira porque o pó de madeira se acaba aí eu vou colocar aqui ó para poder furar os buracos vou poder furar os buracos aqui ó vem pessoal vou furar os buracos aqui ó e a marcação e aqui tirar fazer a outra marcação também ó marcar a direita aqui tem a marcação daqui desse buraco aqui ó e aí 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 e esse daqui que eu tô fazendo a marcação esses buracos aqui para poder pegar o coisa e agora eu quero a chave eu quero a chave de fenda para poder furar os buracos aqui ó esse buracos aqui que eu furei é para poder encaixar na gaveta esses que eu vou furar ó e aí não preciso furar ele só que ela não só para é porque ou não minha curadeira quebrada aí eu tô furando fazendo a mão Isso aqui é pôr de madeira, a madeira é dura, mas quando você bota debaixo d'água A madeira se acaba todinha, ela é dura para furar, agora botou o bote d'água acabou, acabou sua madeira A madeira se acaba de fazer a madeira, ela é dura para furar, agora botou o bote d'água A madeira se acaba de fazer a madeira, ela é dura para furar, agora botou o bote d'água Se tivesse uma furadeira, ela tinha até minas buracos de furar Fui inventado de tomar um sorvete caseiro Então assim Bota a mão debaixo onde está furando o buraco não, se achava a travessa pá na sua mão Ou achava a furadeira Então assim A gente pode fazer a madeira, ela é dura para furar, agora botou o bote d'água A gente pode fazer a madeira, ela é dura para furar, mas eu vou fazer a madeira Boa palma. Oi pessoal já furei e agora vou só colocar o negócio a mão prega para eu poder furar o negócio até embaixo do parafuso aqui pessoal é tudo feito na mão na furadeira é a melhor porque na furadeira não deixa marca não deixa nada agora silêncio eu acho que o parafuso aqui ó ela vai se tentar não achar não se tenta eu vou achar outro eu vou colocar aqui na medida certa tudo certinho para poder dar certo e aí e aí e aí aqui pessoal já foram de novo aqui ó por aqui de novo para rochar o outro E aí E aí e eu estou na graça e leite que a porta e sustenta e o chefe da fala cego Ah Cê amar Una chaveGBO Batulha Uma chaveGBO Na Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu já coloquei ela no lugar. Agora, a gente tá aqui, ó. Aqui, aqui, pessoal. No lugar do prego que você quiser botar, você encaixa um parafuso. Você vai botar só um parafuso. Não precisa você botar prego, só um parafuso. Você vai furar, aqui, ó. Porque o prego, você bota, o prego fica saindo. Eu vou só pregar aqui o prego. Mas depois, eu vou botar o parafuso. Porque aqui é tudo feito na mão. Não tem furadeira, nem nada, não. Quem tem furadeira é bom. Deixa eu ter isso embora. E é feito do prego. Na mão. Na mão. E aí 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 Só ajeitar uma debaixo E aí 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 aqui tá saindo ó ó ó de madeira pessoal já tá se quebrando ó se não vale nada ó de madeira se quebra à toa pessoal, ajeite em um canto se quebra em outro é bom, pessoal o que é bom é a tauba mesmo e não pó de madeira, tauba quando você for fazer uma gaveta faça de madeira pura não faça de compensado fazer de compensado fica só os pedaços e compensado é você ajeitar no canto e no canto se quebrando ali onde eu disse, eu vou colocar dois parafusos no lugar do parafuso, no lugar do prego eu vou botar parafuso no lugar do prego tá quatro parafusos não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gaveta, ó, tá juntada, ó. Agora só falta eu botar a sua raça pra ir puxar e pronto. Parafuso e puxando. Eita, caiu, caiu tudo. Foi meio muito parafuso. Depois eu apanho. Vamos lá. 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 Vou botar só um parafusinho aqui, só para dar um recusinho a mais. Só para ficar saindo um pouquinho aqui. A bandeira é um prego. Ficou pesado aqui, velho. Vou botar só na hora. Ficou pesado aqui. Se tivesse tábua mesmo, fazia a gaveta todinha de tábua. Vamos pensar do velho, tábua mesmo. Ficou se torna na toa. Vou colocar o parafuso. Tem jeito não. Vou botar as coisas aqui, presta. A pessoa preganta e solta aí nos pedaços. Compressado. É pó de madeira. É pó de madeira. É ó. É ó. É ó. É ó. É ó. No outro lado da gaveta eu vou fazer do mesmo jeitinho. Outro parafuso. É ó. 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 Tá bem sustent哪. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal, a gaveta já tá pronta. Já tá água. Arrochei ela todinha. Quem gostou aí pessoal, se inscreve no canal Rosinha Souza, Rosinha Souza YouTube. E deixa aquele joinha lá. Tchau pessoal, até outro dia.